A matinê no Clube Jaó começou sem energia elétrica, mas com a bateria deles no nível máximo. Só de estarem vestidas assim, as crianças já se divertem, elas mesmas cantam. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer, estatuar. Quando o som enfim foi ligado, pais e filhos puderam dançar juntos e não foi descendo até o chão não. Música de criança, não música de adulto, porque não tem nada a ver, né? O Kleber queria ensinar o frevo para a pequena Luísa. O que eu quero que a minha filha aprenda é aquilo que eu aprendi, né? De criança. Hoje tem umas músicas mais violentas, que falam mais sobre o sexualismo, e isso eu não quero que ela aprenda. Antes do carnaval, a Sociedade Brasileira de Pediatria alertou sobre isso. E protocolou no Ministério Público do Rio de Janeiro uma ação para censurar músicas de conteúdo prejudicial a crianças. Letras principalmente de funk, que fazem referência a sexo, álcool e drogas. Fugir é muito complicado, privar os nossos filhos de todo tipo de música que aparece é muito complicado, sem sombra de dúvidas. Mas se tiver qualquer estratégia que possa filtrar um pouco as coisas, eu acho interessante sim. Surubinha de leve, do MC de Guinho, é uma das músicas consideradas impróprias. Só uma surubinha de leve, surubinha de leve, com essa remena maluca. Taca bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Outra bem conhecida também estaria nessa lista. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. A gente precisa mesmo é que os pais se conscientizem do mal que eles fazem para os filhos quando eles introduzem tão precocemente esse tipo de música. Esse tipo de atividade, sensualizar as crianças. Nós precisamos que as crianças sejam crianças. A hora de ser adulto vai chegar. Aqui a proposta era brincar como antigamente. Ao som de marchinhas, todas as gerações se divertiram. Eu acho que enquanto der, a gente tem que limitar o que as crianças veem e o que as pessoas ouvem. Eles vão se divertindo mesmo? Eles vão se divertindo, é, isso.